Como vocês parecem gostar quando eu desenho veículos ou perspectiva direto na caneta, eu ouvi os comentários de vocês e hoje estou desenhando um tanque de guerra sem referência, direto na caneta e em menos de 10 minutos. Desenhar uma coisa assim sem referência é interessante como exercício porque eu não estou desenhando um modelo específico de tanque, nem inventando um tanque sci-fi doideira. Eu estou tentando usar minha memória para lembrar quais são as formas, quais são as geometrias que compõem um tanque normal do meu imaginário. E isso é excelente para de fato criar tanque sci-fi doideira, óbvio. Mas aqui eu estou usando como exercício de aquecimento e para praticar meu entendimento espacial da coisa. Desenhar bem não é só sobre memória, é sobre olhar para as coisas tentando entender como elas funcionam. E entender perspectiva nessas horas ajuda muito. Para começar um ângulo de cima assim é mais fácil porque a gente tem uma visão mais geral do todo, mas depois que você conhece a forma, fazer um ângulo um pouquinho mais ousado é legal também. O que é para eu desenhar agora? Comenta aqui embaixo para eu saber. Me siga para mais desenhos, dicas de quadrinhos e veículos de destruição em massa.